Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Rogai por Nós. Os santos que vamos conhecer hoje, o bem-aventurado Tiago de Titá de la Pieve. Tiago nasceu em Titá de la Pieve, povoado da região italiana da Úmbria, por volta de 1270. Formado em direito, fez-se advogado dos pobres e oprimidos. Restaurou às suas expensas a igreja e ao asilo contigos ao convento dos frades. Aí acolhia e socorria com grande caridade os pobres e os doentes, cujos direitos ele defendeu com um êxito contra a ganância do bispo da vizinha cidade de Kiusi. Este ferido, em sua honra, mandou matá-lo em 1304. Foi venerado por seus contemporâneos como o Santo Esmoleiro. Pio VII aprovou seu culto em 1806. Oremos. Ó Deus, impelido por vosso amor, o bem-aventurado Tiago não hesitou em enfrentar a morte para defender os direitos dos pobres. Concedei que nada nos intimide na defesa da justiça e da caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado Tiago de la Città de Lepieve, rogai por nós.